No cabo de guarda fui Meus pensamentos Às voltas com seu fadário Um simples soldado raso Tomai lá meu secretário E guardai bem este meu caso Só me deu para dizer não Em tempo de dizer sim Também na mesma moeda O mundo me paga a mim Como este cabo tão triste Pedregoso e sem verdura Assim minha vida existe Marcada pela desventura Pergunto à musa porquê Pergunto aos deuses nos céus Todos me dizem que é só Má fortuna E erro os meus Se baixo o amor à taberna E depois o subo em soneto Ele arda em mim com dois lumes Um é branco E outro é preto Assim ando estrada fora Como um bar do vagabundo Desisti de ver a hora De ficar de bem com o mundo No cabo de guarda fui Guardei os meus pensamentos Ponho a mochila às costas Pois já sopram melhor ventos Como esse cabo que existe Há tristeza condenado Também a má Fortuna insiste Em andar sempre ao meu lado Pergunto à musa porquê Pergunto à voz que me ouvis Também achás Que um poeta Só é bom Quando infeliz Não se preocupe Pergunto à voz que me ouvis Antes de ver a uma A voz que me ouvis Tem uma Domingos Pergunto à voz que me ouvis E aí